O que vai acontecer, o ensino hoje dos seus olhos podem ver É remoto, os curados podem começar Mas se é melhor, vai se errar As coisas viram de nação, por carasão O sangue derramado, de não abelão A natureza se revolta para anunciar Ele sempre vai ter tudo o que está Ele sempre vai ter tudo o que está O sangue derramado, de não abelão 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 Maravilhoso Maravilhoso Nós podemos ter Maravilhoso Por acaso O povo sem testar A luz vira Que a honra vai ser Mas conta a filhos E na sua contraração O sangue derramado De novo abrigão A natureza se remonta Para alucinar Que a luz vira Mas conta a filhos E na sua contraração O sangue derramado Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Ele está voltando Despertando Aleluia Despertando Despertando Ele que permanece Ele é o soberano Aleluia Oh, Glória a Deus Oh, Glória a Deus Ele é o soberano Despertando Louvado seja a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor